Oi pessoal, no Atualize de hoje vai te ensinar truques para te ajudar a ter um visual perfeito no dia a dia. Você vai ver dois modelos de carro que revolucionaram a indústria automotiva. No quadro de receitas tem um prato maravilhoso, a Mariscada, com o chefe Lucas Miranda. O Atualize está no ar! E a gente veio buscar umas dicas com Vitória Bilerbeck, ela que é maquiadora. E na verdade a gente convidou algumas mulheres, algumas meninas do grupo Terceira Via de Comunicação para estarem aprendendo uma automaquiagem, não é isso Vitória? Exatamente, primeiramente é um prazer estar aqui no programa Atualize, Paulinha. A gente vai dar truques de maquiagem, tanto para aquelas mulheres que são mais recatadas, que não gostam de se maquiar, quanto para aquelas que querem manter sempre aquela beleza aparente, no trabalho, no dia a dia, com truques, sem dificultar nada, simplesmente truques. E truque é o canal, como diz a Gire, a gente adora, mulheres amam essas coisas. E a gente está aqui com a Letícia, a gente vai mostrar ela depois, maquiada. Porque eu queria saber de você o seguinte, eu queria saber, assim, truques para olhos bem delineados, para você fazer o tal do gatinho, que é difícil, tem que ter uma destreza na mão muito grande, para você afinar o rosto, afinar o nariz, vai rolar essas dicas hoje, né? Vai rolar dicas hoje de delineado, truques para afinar o rosto, né? Aquele esfumadinho bem de leve, para você deixar aquele olho bem marcado, para o dia a dia, sem deixar nada... Sem deixar... A desejada, né? A desejada também. Então tá bom, vamos começar então, mostrar primeiro o seu material aí, pedir ao Dedé para mostrar para a gente o material que a Vitória trabalha. Bom, a gente vai começar aqui com a área dos pincéis, né? Começando com os pincéis, os pincéis básicos para maquiagem. Ali eu tenho um kit praticamente completo, mas eu vou mostrar os pincéis básicos, que você pode ter na Necessaire. Aí a gente vai ver depois os rímels necessários, cada rímel, cada função, delineador, cada delineador para cada tipo de olho, que é ideal para quem não sabe fazer, para quem já tem uma certa prática, eu vou mostrar tudo isso. A sombra, aquela coisa mais minuciosa que a gente gosta de trabalhar, base, corretivo, pó, blush e também aquilo que toda mulher brasileira gosta, que hoje em dia não fica sem na Necessaire, que é o batom. Vamos mostrar a dica para batons, tipo de boca, para o dia a dia. Vamos quebrar os tabus hoje, que eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Bom, eu vou começar aqui com um potencializador de sombra ou fixador de sombra no olho da Letícia, aplicando pela pálpebra toda, até a linha da sobrancelha, porque quando a gente termina de delinear a nossa sobrancelha, pode ser antes, pode ser antes, pode ser depois, a gente tem que iluminar o ponto da sobrancelha, o ponto alto da nossa sobrancelha, que é esse daqui, para justamente realçar os olhos. Passem tudo com batidinhas, nunca espalhando, como eu falei. Pode ser com os dedos, com o pincel. Agora a gente vai vir com o quê? Selando todo esse potencializador com uma sombra clara. Então o que eu vou pegar? Eu vou pegar uma sombrinha clara desse tom aqui, para iluminar a sobrancelha e iluminar o cantinho do olho. Então você vai pegar uma sombra clarinha, que seja, desde que seja opaca, você vai vir pegar aqui, você vai selar esse potencializador ou fixador que você tem em casa, ou então até o próprio corretivo, aquele corretivo mais pastosinho. Então você vai pegar, e vai aplicar só para selar, porque em seguida a gente vai vir com uma sombra um pouquinho mais clara, para dar aquela luminosidade em cima da sobrancelha. Com uma sombra clarinha, um marrom clarinho, para quem tem a pele mais negra, eu já indico um marrom mais quente. Vamos supor, um marrom assim, um marrom mais escuro, eu já indico para peles mais negras, para dar aquela profundidade legal nos olhos. Agora, para quem tem a pele mais branquinha, como a da Letícia, eu já indico um marrom um pouquinho mais claro. Ele é mais acinzentado, ou então um marromzinho mais quente. Tanto faz, desde que a gente consiga dar aquela profundidade nos olhos. Então vamos lá, vamos colocar essa profundidade nos olhos da Letícia. A gente vai pegar aqui, se você não sabe a marca do seu côncavo, você pega com o dedinho, e sente o ossinho debaixo da sobrancelha. O ossinho debaixo da sobrancelha, é o fim da nossa pálpebra, e o início do nosso côncavo, que é onde a gente vai dar aquela profundidade. Como a gente já deu a profundidade aqui na pálpebra, a gente vai deixar a pálpebra móvel livre, para colocar uma luminosidade, para trazer um pouquinho para frente, porque é que é a dica. Quem tem o olho muito pequenininho, o ideal é sempre deixar a região da pálpebra mais clara, para dar aquele up, para dar aquela abrida legal na pálpebra, no olhar. Então quem tem a pálpebra mais gordinha, o ideal é sempre deixar essa partezinha mais clara. Agora, quem já tem o olho mais expressivo, uma pálpebra boa, de fazer uma boa maquiagem, você pode fazer o marrom todo, com o que eu mostrei no côncavo, você pode simplesmente passar o marrom inteiro no côncavo, vai ficar lindo, na pálpebra inteira vai ficar lindo, você vem com o delineado, vai ficar show de bola para o seu dia a dia, ou então você faz o que eu fiz na Letícia. Você pega, passa, marca o seu côncavo, e deixa aquele ponto de luminosidade no centro da pálpebra. Agora eu vou pegar o que? Vou iluminar um pouco mais essa pálpebra da Letícia, com um leve rosado, justamente como é uma maquiagem para o dia a dia, a gente só vai deixar aquela coisa mais delicada, para ela poder trabalhar, para ela poder passar o fim de semana, o almoço em família, essa maquiagem vai ser ideal. Bom, seguinte, eu vou indicar para vocês, três tipos de sombras, para vocês poderem aplicar na pálpebra. Bom, vocês podem vir com uma sombra branquinha, tipo a que eu coloquei na sobrancelha, ou vocês podem simplesmente vir com uma mais rosadinha, uma mais alaranjada, com cintilância, com aquele brilhinho bem delicado, ou simplesmente com uma rosada, assim, só para dar um leve tom de saúde na pálpebra, porque querendo ou não, o potencializador vai deixar a pálpebra mais esbranquiçada, então o ideal é sempre você ter três tons de sombras claras dentro da Necessaire, justamente para isso, para iluminar, para dar um tom de saúde, e também quem quiser uma cintilância, vale a pena investir. Então eu vou aplicar aqui na Letícia, o rosinha mais clarinho, entendeu? Porque depois eu vou vir com uma iluminação bem levinha. Então eu vou aplicar aqui na Letícia. Bom, agora a gente vai tentar puxar um cantinho nesse olho, que é a nossa parte aqui dos olhos, para a gente dar uma puxadinha nos olhos. Então a gente vai fazer o que? A gente vai usar um pincelzinho desse pequenininho, para caso você queira fazer uma puxadinha bem pequena, bem de leve, entendeu? Você vai perceber que ele é fininho, ele é mais ou menos um chanfradinho, ou então, por uma esfumadinha bem suave, a gente vai usar esse daqui do... esse pincelzinho mais cheinho de cerdas mais firmes, de precisão, para dar aquele esfumado bem de leve, ou então, para dar aquele esfumado bem pá, como eu diria, você usa um pincel bem maior, que você vai esfumar totalmente aquela sombra mais escura, que você vai usar na região de fora dos olhos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, a sombra que eu vou usar na Letícia, para deixar o olho dela, como o olho dela é verde, eu quero deixar bem evidente esse verde dela. Então o que eu vou usar? Eu vou usar esse marrom aqui, esse marrom mais chocolate. Por quê? Porque o marrom, ele destaca bastante o olho verde. Então eu quero realçar mesmo esse olho verde da Letícia, deixar ele bem para o dia a dia, mais leve, mais suave, mas sem deixar de deixar bem marcado. O pincel que eu vou usar para aplicar a sombra café, que eu mostrei para vocês, que ela é meio chocolate, na verdade, vai ser o pincel vermelho, que como eu quero uma coisa bem mais sutil, eu quero usar esse pincelzinho só para realçar, literalmente, a pontinha do olho da Letícia. Então vamos lá! Bom, gente, a parte da profundidade, a gente já deu, a gente já finalizou. Agora o que eu quero é dar aquele brilho sutil nos olhos para o dia a dia. Então o que eu vou fazer? Um truquezinho básico. Para quem não tem aquela sombra cintilante, eu vou usar o próprio iluminador, juntamente com esse pincel, esse linguinha de gato aqui, pequenininho. Pequenininho não, porque tem menor, né? Mas ele é o médio, digamos assim, para a gente aplicar na pálpebra da Letícia. Então ele é mais rosado, é o iluminador mais rosado, se vocês forem perceber. Tem iluminador mais claro, mais amarelado, mas é isso aqui que eu quero para deixar uma luminosidade muito mais natural, tá ok? Então vamos lá aplicar na Letícia. Bom, agora vamos para a termina parte que a mulher que não sabe se delinear fica, que é o delineador, né gente? Essa é a dúvida de muita gente que me pergunta como é que você faz o delineado gatinho e tudo mais. Gente, eu vou indicar para vocês, quem tem a mão mais firme, eu já indico o delineador líquido, né? Porque ele, além dele ter uma pigmentação muito melhor, ele desliza muito mais fácil pela nossa pálpebra, então eu indico o delineador líquido. Quem tem a maior dificuldade, vai para o delineador em caneta, que é esses daqui assim, ó. É o delineador em caneta, com a cerdinha mais pontudinha, você vai ter mais precisão. Por que que você vai ter mais precisão? Porque você simplesmente vai encostar no seu rosto para poder passar ele. Já o delineador líquido, não. Delineador líquido, você quanto mais livre, mais leve você for, maior o traço você vai conseguir. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um lado com o delineador em caneta e o outro com o delineador líquido para vocês verem, para vocês terem mais prática. E é claro, vocês vão notar um pouco de diferença, mas isso a gente ajeita depois. Bom, gente, agora chegou a parte da preparação de pele. Eu sempre preparo a pele depois de preparar o olho, pelo menos a pálpebra. Por quê? Porque se cai um resquício de sombra com a pele já feita, para limpar depois é um sacrifício, tá? Então a gente vai começar com um primer ou um blur para preparar, para fechar os poros. Depois a gente vai vir com a base, tá? Se você comprar uma base de tom errado, a dica é mistura com uma clara, uma escura para até chegar ao tom da sua pele. E de preferência, quem tiver pele oleosa, mate, tons mais sequinhos. Quem tiver pele seca, mais hidratante. Se puder, misturar com o hidratante, tá? Ok? E depois a gente vai para o corretivo. O corretivo, que a gente, no caso da Letícia, como ela não tem muita olheira, a gente só vai iluminar essa região dela aqui, do nariz e também da testa. Então vamos lá. Gente, o corretivo, o truque é bem simples, a gente vai ensinar a iluminar. Para quem não tem aquela olheira indesejável, eu vou ensinar vocês a iluminar. Como? Bom, como vocês vão ver aqui na Letícia, eu fiz o quê? A marcação, tipo triângulo, no rosto dela, para iluminar essa área. O topo do nariz, topo dos lábios, queixo e testa. Pontos de iluminação que a gente vai dar nesse rostinho bonito aí da Letícia, não é? Então vamos lá, esfumar tudo isso para deixar bem uniforme. Bom, finalizei a parte da pele com os produtos líquidos, agora vamos para os produtos secos. Bom, eu vou vir aqui agora para o pó. Esse pozinho mais claro, a gente vai usar para a parte de baixo dos olhos que iluminamos com o corretivo. Esse daqui vai para a parte geral do rosto, ok? E o pincelzinho tradicional de pó, que ele é mais gordinho, tá? Para aplicar todo esse processo. Então vamos lá. Bom, com a pele já finalizada com os produtos secos, agora a gente vai para o acabamento, que é o contorno e o blush. Para quem vai fazer o contorno mais líquido, digamos, com corretivos mais escuros, eu diria para vocês fazerem quando estiverem fazendo com a base, já antes de selar com pó. Mas quem vai fazer com os produtos secos, o contorno que vai, depois eu vou mostrar para vocês, no rostinho da Letícia, e o blush mais terracota. Para o dia a dia, eu acho que ele é excelente. Então, o blush terracota para o dia a dia, para dar aquele arzinho de saúde, é sensacional. Para peles morenas, um blushzinho um pouquinho mais alaranjado também fica ótimo. Então vamos lá fazer o contorno e também dar um ar de saúde para o rosto da Letícia. You know that there is no innocent one in this game for two. Bom gente, finalizando o olho da Letícia Que a gente sempre deixa por último Eu vou passar o rímel E eu vou dar dica pra vocês dos lápis Quem tem um olho pequenininho Eu não indicaria passar o lápis preto ou marrom Na linha d'água ou fora Porque afinal o olho pro dia a dia eu acho que não é necessário Se você tem um olho pequenininho O ideal é você passar na linha d'água Um lápis bege Pra dar aquele up Pra abrir o olho Pra deixar bem em evidência Como o olho verde da Letícia Eu quero deixar bem em evidência Como eu já falei Eu vou aplicar o lápis bege na linha d'água Então vamos lá A gente tá chegando já na parte final aqui desse tutorial de maquiagem com Vitória Billerbeck Ela já está passando um batom Você escolheu um tom nude, né? Eu escolhi um tom nude, um tom rosadinho pro dia a dia É ótimo, né? Então ele é um tom rosado Ele é um tom rosa mais acinzentado Você percebe que ele não é aquele rosa mais cheguei, aquele rosa mais choque Justamente pro lado da Letícia Nunes Pra poder realçar bastante o olho dela Que tá com um tom de marrom Eu passei rímel na linha d'água Uma sombra marrom só pra aprofundar Então é uma maquiagem que você pode usar pro dia a dia Pode usar à noite Pra você deixar ela mais usável À noite você pode jogar um marrom mais escuro Aqui no côncavo, no cantinho Usar um lápis preto Nada pode ficar de fora, né? Afinal E a gente adorou as dicas Tem como virar a cadeira pra mostrar como é que A Letícia Nunes que já é linda de natureza Ficou ainda melhor com essa maquiagem maravilhosa Eu acho que truque, dicas Assim, são fundamentais pra gente Principalmente nossa profissão, né? Não, Paulinha Essa daqui é a fada madrinha, né? Porque a gente chega lá como monstrinho E ela me transforma todos os dias na hora do jornal Então esses truques são maravilhosos Tanto pra gente que trabalha com isso Mas pra quem não sabe na área de maquiagem Mas quer andar bonita, né? Monstrinho foi ótimo Eu queria ser uma monstrinha assim igual a você Tava super satisfeita Vitória, deixa eu te dar um beijo aqui Obrigada Parabéns pelo seu trabalho Obrigada, eu que agradeço E gente, todos os produtos que vocês viram aqui Vocês vão poder conferir lá no meu blog Lá no site que eu vou pedir pro Adão Deixar aqui embaixo pra vocês o endereço Tá ok? Dúvidas, vocês podem chamar pelo Facebook Pelo Instagram Que eu sempre vou estar lá esclarecendo Agradeço você, Paulinha Agradeço o pessoal da Terceira Via Por essa oportunidade de estar divulgando o meu trabalho Agradeço o pessoal da Terceira Via At Kopf Legenda por Sônia Ruberti